Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Duarte 890. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, pois toda semana estou postando vídeos informativos para ocupar a sua mente. Então vamos para o vídeo. Editor, lasca a vinheta pra nós aí. Olha só, se você deseja escalar o Monte Everest e chegar ao topo do mundo, saiba que não é uma tarefa fácil, pois o ambiente é extremo. Por isso muitas pessoas já morreram tentando subir mais alto e chegar no início do pico mais alto do planeta. Você precisa aterrissar no aeroporto mais perigoso do mundo, ou seja, existem chances de você morrer logo no caminho. Foi mal. Eu não queria ser tão pessimista. O aeroporto de Lukla, no Nepal, é considerado o aeroporto mais perigoso do mundo. Mas você sabe por quê? O pequeno vilarejo de Lukla, no Nepal, sedia aquele que é considerado o aeroporto mais perigoso do mundo. Mas por que construir uma pista tão complexa em plena cordilheira do Himalaia? Acontece que essa cidadezinha de cerca de 1.200 habitantes é uma das principais portas de entrada para o Monte Everest, a montanha onde está o pico mais alto do planeta. Então, isso faz desse o segundo aeroporto mais movimentado do país. A altitude é um problema enorme. Para chegar até a pista de pouso, é preciso enfrentar uma região cheia de montanhas enormes. Vento forte que vem de todas as direções. Muita turbulência. Não há sinais de GPS. O contato visual é a única ferramenta do piloto. A pista está localizada em um penhasco de aproximadamente 600 metros de altura. Não há sinalizações na pista. Não há sinais durante a noite. Nenhuma luz. Só se pode pousar aviões pequenos. Ou seja, se você vai para o Monte Everest, você vai pegar um avião, voar em meio montanhas enormes, com ventos fortíssimos, com o piloto sendo guiado apenas por sua visão, com muita turbulência. Podendo às vezes não ter nenhuma noção de onde a aeronave está, pois não tem uma torre de controle. E nem sinais de GPS. E muito menos luzes na pista. E ainda não tem o que a aeronave está, pois não tem uma torre de controle. Você vai para o nosso espírito. E não tem uma torre de controle. A CIDADE NO BRASIL